A CIDADE NO BRASIL Quer o toalho Se me parece um pai bem Quer o toalho Se me chamou que eu tem Quer o toalho E se o momento de vida esqueces Vai fico de vida faço-me um bocado E se comigo aprendeu Pareia comunhoso Agora o seu primeiro A boa curfina Esquecer o pagamento, quem quiser, o é do mar. Ganhar cabinho afiado e tentar fazer com o muro. Uma guitarra afinada com a voz bem firada e já te esquecer. Quando o sol tem o dinheiro. Quero entufado. Isto não parece banda. Quero entufado. Se chamam calcanho. Quero entufado. Isto não parece banda. Vai que a vida passa um bom carro. Este comigo aprendeu mais. Vem que a vida é do mar. Quero entufado. Quero entufado. Quero entufado. Isto não parece. Isto não parece banda. Não parece banda. Isto não parece. Quero entufado. Eu não vou falar, que eu não vou falar.